Meu pensamento vai distante Eu não entendo a razão Por que tanta coisa triste O amor é o grande sentimento E não matar é o mandamento Por que então uma guerra existe Mas que animal estranho é o homem Que procura a vida prolongar Permitindo abusos da ciência Absurdos nucleares e outras formas de matar Enlouquecidos e em conflito Falam de armas no infinito Nas estrelas não Eu peço 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 Amém.